E fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje estou aqui pra fazer um vídeo de Crap Spam E já começou a aparecer uma propaganda aqui de Pop Playtime, né? Isso é uma coisa meio nada a ver Ok, eu voltei aqui, bora lá, bora Escolheu personagem Tá bom Eu não queria ter skin de menina, mas Vamos logo, nós vamos perder tempo E aqui, acabei de nascer aqui nesse mundo E onde que estou, hoje tem um negócio ali Deve ser algum bug Mas eu estou aqui, eu não sei onde eu estou, né? Bora ver Ah, uma floresta, coisa boa Tá bom, já bora procurar madeira Que é o clássico do Minecraft Bora lá, né? Pronto Agora eu peguei madeira Acho que agora posso fazer Um bloco de... Esqueço o nome... Um bloco de carvalho, bora lá Apareceu mais um anúncio aqui O que que é isso? Oxi O que que foi isso? Eu não entendi foi nada Esse jogo tá muito Tá cheio de anúncios É isso que eu não gosto do Craftsman Eu gosto, só o problema dos anúncios Ok? Eu não sei como faz uma Craftstable Porque eu nunca mais joguei Minecraft Então bora lá, né? Bora procurar aqui Como é que faz um... Uma Craftstable Ah, entendi Vamos precisar fazer isso Porque eu já achei aqui Tá bom, vamos ver agora Queria saber o que... O que tem lá naquela ilha flutuante Que eu encontrei lá no condom nasci Mas eu não sei Bora lá Eu tava sem nada aqui Então eu fiz uma espada de madeira É o que eu tenho, né? Mas vamos lá Eu tô fazendo aqui Que eu já fiz, né? Vou procurar algo pra... Acho que é melhor fazer uma casa logo Bora lá Não, a gente deixou pra fazer no episódio 2 dessa série Mas vamos logo avançar Tô tentando procurar alguma coisa aqui Algo de interessante pra fazer Ou talvez eu vou dar uma passeada aqui pelo mapa Eu vou aumentar um pouco a velocidade Tá bom, opa Eu encontrei um... Um negócio ali Eu vou ver O que é Parece ser algum tipo de... Caso ou... Eu vou ver Tá bom Tô avançando Tô avançando Ih, parece ser um barco abandonado Não, é tipo um barquinho mesmo Um barquinho pequeno Pronto Cheguei Opa, o que tem aqui? Tem um barrio O que é esse tipo de comida? Nunca vi no Minecraft Tá bom Bora pegar Eu acho que não Deve ser alguma comida Mas eu nem tô com Depois de muito tempo Aparecendo anúncios Eu cortei aqui Pra não ficar muito demorado Tá bom Eu consigo uma pá Não sei nem porque eu tô Só pra pegar grama Eu rolo do meu tipo Eu tenho um pressentimento Que tá anoitecendo Então é melhor a gente Descelerar nossas coisas Pronto Anoiteceu Acho que é uma última hora Pra eu caçar monstros Olha Eu acho que eu vou matar a ovelha Pra fazer cama Ah, eu não queria fazer isso Mas eu vou fazer Nossa, eu senti pena da ovelha agora Mas Eu consegui uma lua branca Eu não sei nem se eu vou fazer um Com a cama Ih, apareceu trânsito O que é chato O que é chato O que é chato Que apareceu na noite toda hora Tá bom Vou tirar esse negócio aqui Que eu tenho medo Às vezes de dar vírus Oxi Eu jurava que ele tinha Me expulsado do jogo Tá bom Oi Eita, tem alguma coisa Me batendo Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa, tem uma casa aqui Eu não consigo entrar Eu tô com um de vida Ai meu Deus Não, não, não Não Não